Queridos, estamos aqui mais uma vez juntos, vamos dar continuidade a esse assunto tão interessante que é o assunto da homossexualidade. Nós estamos tratando da homossexualidade na Bíblia e no vídeo anterior nós falamos sobre o Antigo Testamento, a questão da homossexualidade, Levítico, Davi e Jônatas, tratamos aí de vários aspectos importantes. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem os escritos paulinos e nos escritos paulinos nós encontramos a expressão arsenocoitai. Eu até já fiz menção no vídeo anterior e eu gostaria de compartilhar com vocês a minha tela aqui para que vocês possam ver. Eu não vou ter como passar essa palestra toda, eu vou pedir a vocês que entrem no canal Fala Sério Pastor e tem um vídeo intitulado O vídeo mais completo sobre a homossexualidade na Bíblia. Então aí você vai ver toda essa palestra que eu falo ali das evidências morfológicas, evidências semânticas, enfim. Mas eu vou apresentar um pouco deste material. Eu falava de Romanos capítulo 1 e o verso 26 e 27, onde aparece que homem com homem para Deus ali é abominação. Você tem os comentários bíblicos que falam sobre essa questão. E aí em 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 10 e também em 1 Timóteo 1 verso 10, você tem a expressão arsenocoites. Esta expressão deriva de duas palavras. Nós temos quatro propostas interpretativas. A exploração sexual, a fetinagem, a prostituição cultual, que alguns sugerem. Não, esse texto aqui está falando sobre a prostituição cultual. Não é sobre a homossexualidade. Nós temos a pederastia, que é a segunda proposta. Nós temos o sexo não consensual entre homens, seria o caso do estupro. Ou o sexo consensual entre homens, que seria a questão da homossexualidade. O termo arsenocoita vai referir-se a quê? Esta expressão refere-se a quê? E aí, então, nós teríamos essa explicação. O neologismo paulino, conforme eu falei, são em torno de 179. Nós temos aí 179 neologismos paulinos e 89 foram usados unicamente por Paulo. Paulo criou em torno de 179 palavras e destas, 89 ninguém mais usou, só ele. Outras palavras que foram criadas por Paulo foram utilizadas mais tarde pelos pais da igreja em outras literaturas pós-Paulo. Mas 89 foram usadas únicamente e exclusivamente por Paulo. A palavra arsenocoites, como eu disse, é formada por duas palavras. A palavra arsenocoites, forma no singular, é um substantivo composto dos radicais arsen, que quer dizer macho, e coites, aquele que se deita. Então, aquele que se deita com macho. Embora não seja regra geral, o significado dos substantivos compostos é geralmente obtido pela soma de suas partes. O significado de arsenocoites será, então, aquele que se deita com machos. Arsen e coites. Esta é a ideia. E de onde que veio, de onde que Paulo pensou assim? Vou criar esta palavra. Aquele que se deita com macho. E formou uma palavra só. Exatamente de Levítico, conforme eu apresentei no vídeo anterior. Arsencoites. Com homem não te deitarás, como se fosse pele, uma mulher. Isto é abominação. Então, esta provavelmente, seja o livro de Levítico, a referência de onde Paulo extraiu esta ideia. Então, nós temos três evidências que são morfológicas, genéticas e semânticas. Eu não vou ter como realmente apresentar todas essas evidências, mas aqui, na evidência morfológica, por exemplo, é muito interessante que Exídoto, no século VIII a.C., ele usou a expressão relicoitai, ou rilecoitai, que quer dizer aqueles que dormem no mato. Então, alguém poderia dizer, ah, coites pode ser só deitar-se, mas não necessariamente no sentido sexual. Mas aí você vai ver que, sim, essa expressão foi utilizada, coites ou coito, no sentido sexual. Quando refere-se a um ambiente, por exemplo, quando refere-se aqui, olha, a um mato, a uma caverna, então você vai ver que a expressão coites tem relação com o sono, com o deitar-se, né? Então, rilecoitai é aqueles que dormem no mato, em seu próprio poema épico Trabalhos e Dias, no verso 529, uma combinação de rile, mato, com coites, ou seja, deitar-se no mato para dormir. Mas quando é utilizado com um ser humano, ou um escravo, enfim, uma mulher, uma criança, então você vai perceber que a expressão, ela ganha a conotação sexual, como você vai ver aqui, Hiponax, o poeta de Éfeso, que ele empregou no sexto século, a expressão, sexto século antes de Cristo, ele usa a expressão metrocoitês, aquele que se deita com a mãe, para se referir a uma relação sexual incestuosa. Então, ali, a expressão coitês já tem que ver, não somente com deitar-se, mas uma relação sexual. Então, você vai ver, deixa eu passar aqui para frente, para eu ver se, aqui, com escravos, na obra de Esopo, né? Apresenta o caso em que Rantos, o marido, ele chega em sua residência, entra no quarto e começa a adular, a beijar sua esposa, que o rejeita, exigindo, primeiramente, um presente. Em sua irritação, a mulher o ofende, chamando de dolocoitês, ou seja, aquele que dorme com escravos, e quinocoitês, que dorme com cães. É uma referência à bestialidade, e uma referência ao indivíduo que ficava deitando-se com mulheres ali, as escravos, né? Aí você tem também a expressão arsene, que é macho, que é utilizada também. Então, morfologicamente, você vai perceber que arsene, junto com coiteza, aquele que se deita com o macho, tem que ver, necessariamente, com a relação sexual. Eu vou passar aqui, porque existem outras evidências morfológicas, e eu vou passar para a evidência genética. Então, uma pista da tradução de arsene, no coiteza, pode vir da septuaginta, isso eu já mencionei, a gente vai ganhar tempo aqui também. Na septuaginta, no Antigo Testamento, em grego, a tradução, você vai ter ali em Levítico, não te deitarás como se fosse com homem, como se fosse uma mulher, porque é abominação. Então, essa é a evidência genética. Alguns dizem, não, mas isso aí veio de Primeiro Reis, capítulo 14, onde fala que os prostitutos cultuais, mas a palavra ali não tem que ver com arsenocoita, é sindesmos, aquele que se junta a outro, nos cultos, os cultos ali aos deuses. Então, não podemos levar em consideração. Antes, o que mais parece aproximar-se é justamente Levítico, capítulo 22, e também o capítulo 20, Levítico 18, 22, e o capítulo 20, verso 13, que diz exatamente, com o varão não te deitarás como se fosse outro. O primeiro desses versos afirma Meta arsenos ukoimetecei, koite ginaikos. Literalmente, o texto diz, não te deitarás na cama com o macho como uma mulher. Então, você vai perceber que essa expressão arsen, está vendo aqui, arsenos e koites. O segundo, ro-an koimetei, meta arsenos ukoite ginaikos. Quem se deitar na cama com o macho como uma mulher, e aí você vai perceber, arsenos ukoitei, praticamente o que Paulo só fez, juntar as duas palavras, deitará com o macho como se fosse uma mulher. Então, deitar com o macho, no sentido sexual. Então, Paulo, ele provavelmente está fazendo, o uso seria, portanto, eu vou pular para essa parte aqui, olha, negrito, seria, portanto, improvável que, diante da interdição de Levítico 18 e 20, Paulo estivesse empregando arsenos ukoitei, no sentido limitado de pederastia, ou um excesso. Aliás, o termo pederasta, já era de uso corrente em sua época, que algumas pessoas dizem, não, mas esse texto aqui está falando do homem que tinha relação com as crianças, a pederastia. Já existia, se não me falha a memória, a expressão era pederastai, em grego. Então, já havia essa expressão, se Paulo quisesse falar de pederastia, ele tinha usado o termo próprio para pederastia, e não criado uma palavra que remete a Levítico, capítulo 18 e também o capítulo 20. Por que, então, o neologismo? E aí você tem uma, uma evidência que é semântica, opa, passei antes da hora, uma evidência, a evidência que é semântica, né, por que, então, esse, esse neologismo? E aqui no acervo de palavras disponíveis para Paulo, nós encontramos, por exemplo, Kinaidói, que são os katamitas, né, Pai derastai, que é o que eu acabei de mencionar, amantes de meninos, Paidômanes, louco por meninos, Paidof Toroi, corruptores de meninos, Arsenobaitai, ou Androbaitai, aquele que cobre homens, que eram termos chulos até, Arsenomanes, loucos por machos, dentre outras palavras. E por que que Paulo não utilizou essas palavras da época? Algumas delas eram palavrões, entendeu? Eram termos, assim, chulos, é como se você estivesse xingando. Então, Paulo não usou, ele preferiu criar uma palavra para o, dizer o que ele queria dizer, que um homem não deveria deitar-se com outro homem, e ele vai se valer de Levítico. E ele junta, então, as duas palavras, Arsen, macho e coitês, deitar-se, para criar, então, esta palavra indicando a não vontade divina, ou seja, o repúdio divino a esta prática. Então, se Paulo quisesse dizer que era um homem que tinha atração por crianças, ele usaria uma expressão própria, tá certo? Que não fosse um palavrão, evidentemente. De Jung, fazendo uso dos quatro princípios fundamentais que propôs, argumenta que não há impedimentos para que o termo arsenocoita seja traduzido por homossexuais. Uma autoridade, um indivíduo que tem autoridade no assunto. Esse significado, ele diz que é possível em muitos dos contextos em que a palavra ocorre, não se detecta uma mudança importante no referencial de significado da expressão, o termo arsenocoitai obviamente pertence a um campo semântico que inclui a homossexualidade, vezes que a pessoa diga ah, mas é por causa do culto, é por causa da pederastia, mas está incluso no que seria a homossexualidade. E como não existem sinônimos perfeitos, o termo arsenocoitai pode, em vários de seus contextos, ser traduzido como homossexuais, já que no mínimo incorpora vários traços do significado. Ok? E aí nós temos alguns argumentos, que as pessoas usam. Não, mas Paulo aqui poderia estar falando sobre a exploração sexual, e aí você vai ver os argumentos e os contra-argumentos. Na lista de pecados, ali, este aqui é o argumento. Jamais recebas com as mãos presentes de obras ímpias, não furtarais sementes para a semeadura da vida, e o que pega será amaldiçoado geração a geração. Não, arsenocoitarás, aqui a gente está a portuguesando o negócio, não delatarás, não matarás, paga o salário, etc. Aqui são os oráculos sibilinos. Você tem uma lista de pecados, o contra-argumento. Na própria obra, oráculos sibilinos, vícios e virtudes são mencionados de forma aleatória. Julgar outras pessoas, dar falso testemunho, conservar a cartidade, praticar o amor, e não usar pesos ou balanças mentirosas. Ou seja, em muitas dessas listas, o único princípio organizador é que elas contêm vícios e virtudes, porque a pessoa diz assim, olha, está vendo que na lista de pecados aqui está dizendo não furtarás, está dizendo aqui não poderás roubar, não matar, não oprima o pobre. Então, arsenocoitar, está no contexto disso daqui. Ou seja, eles argumentam que seria uma pessoa que vendia a outras a exploração sexual, vendia o outro para ser explorado, porque dentro do contexto, o argumento é esse, dentro do contexto de outras obras extra-bíblicas, a gente vai encontrar não deitar-se, não matar, não, aqui como está escrito, não matar, não vender o seu próximo, não furtarás a semente, cuidado com a língua, etc., não oprimas o pobre, aí dentro desse contexto de opressão, de não matar, etc., aí você tem o arsenocoitado, então está vendo, ele está ligado à questão da exploração. Mas o contra-argumento é que na própria obra dos oráculos similinos, vícios e virtudes são mencionadas de forma aleatória, tá, então esse argumento cai por terra. Você tem, deixa eu passar para frente aqui, a questão da pederastia, ah, mas esse texto, essa expressão arsenocoitado, não pode ser homossexual, deve estar se referindo à pederastia. Bom, eu já disse que tinha uma palavra própria para a pederastia, que era a palavra pederastai, que Paulo poderia ter utilizado se ele quisesse. O argumento, nessa categoria, geralmente inserida a passagem de Apologia de Aristides, escrita aproximadamente cem anos depois de Paulo, e esse texto cristão critica a crença pagã nos deuses os quais coloca entre os arsenocoitas. O que diz lá a mitologia? Como não entendem os sábios eloquentes dentre os gregos, que os que estabelecem as leis devem ser julgados por sua própria lei, pois se as leis são justas, seus deuses são inteiramente injustos, já que praticam coisas ilícitas, homicídios, multos, envenenamentos, adultérios, futos e arsenocoitai. Se com facilidade praticam tais coisas, as leis são, então, injustas por conspirarem contra os deuses. Então, coloca arsenocoita como os deuses praticando. Mas isso daqui a gente pode perceber que o texto em si não fala necessariamente, quando você olha o texto, você percebe que ele não está falando naturalmente ali ou explicitamente de pederastia. Então, os deuses abusando ali de seres humanos. Mas, como eu falei, existe uma palavra própria para isso. O sexo não consensual, o estupro, alguns dizem não, aqui o arsenocoitai, pode ser o sexo não consensual. E aí tem uma lenda, da lenda, a lenda grega do demônio Naás, e diz o seguinte. A mais conhecida dessas passagens é o relato reproduzido por Hipólito em sua obra A Refutação de Todas as Heresias. Ali o autor conta a lenda gnóstica da investida do demônio Naás contra Adão e Eva. Segundo esse relato, o demônio teria cometido adultério, Moiré com Eva e Arsenocoitia com Adão. Quer dizer, abusou de Eva e depois foi lá e abusou de Adão. Mas Naás cometeu transgressão, diz o texto. Pois abordou Eva, enganou-a e adulterou com ela, o que é transgressão. Abordou então também Adão e o possuiu como um escravo, o que também é transgressão. Daí surgiram o adultério e Arsenocoitia. Está vendo? Arsenocoitai está relacionado a esta exploração, não, ao sexo não consensual. Adão não queria, mas então aconteceu. Qual é o contra-argumento? Primeiro, o problema com esse raciocínio é que o significado do verbo adulterar, moiqueia, empregado no mesmo texto, ficaria limitado apenas no caso de uma mulher que fosse enganada para praticar relações sexuais com um consorte. No entanto, a literatura bíblica não restringe o significado do verbo a esse uso particular. Deixa eu explicar isso aqui melhor para vocês. O texto ali diz que o demônio Naás foi lá e possuiu a Eva e com ela cometeu moiqueia adultério ou moicheia que é a expressão grima. Depois diz que foi lá e abusou de Adão também e o que seria a arsenocoitia. Aí a pessoa diz está vendo que a arsenocoita esta expressão que Paulo usa é uma referência a um sexo não consensual. Não era a vontade de Adão e aconteceu. Então, não podemos traduzir como homossexualidade esse assunto mas como uma diríamos um sexo não consensual. Só que se isto se eu estabeleço esse tipo de regra eu tenho que estabelecer a mesma regra para Eva porque Eva também não queria. Foi não consensual com Eva também disse que ele foi lá e possuiu. E com ela aconteceu o adultério. Então, a expressão moiqueia deveria ser então sempre um adultério não consensual porque a gente vai perceber ao longo do Novo Testamento todo que a palavra moiqueia não significa um sexo não consensual quando o indivíduo ia lá e traía a mulher e ficava com outra isso era chamado moiqueia. Então, da mesma forma como ali moiqueia não é necessariamente uma referência a um sexo não consensual tampouco a palavra arsenocoita também não deve ser entendida desta forma. e aí, então, nós vamos ter de um sexo não consensual o termo arsenocoita pode ser simplesmente uma referência à relação sexual ali de homem com homem. E aí você tem um sexo consensual que seria entre dois homens a questão da homossexualidade e este argumento ele é bíblico e ele é exegético. Contra os argumentos de que a arsenocoitia se refira a um tipo particular de relação homossexual prostituição, cultuar, estupro, pederastia ou cafetinagem, enfim, tem sido feita a observação de que a tradição rabínica contemporânea ou quase contemporânea a Paulo geralmente interpretou a expressão hebraica mishav zahur deitar-se com o homem de levítico aqui é aquela arsenocoitia que eu li arsenocoites que eu li para vocês lá de levítico em hebraico é mishav zahur que quer dizer deitar-se com homens de levítico como se referindo à prática da homossexualidade então isso aqui é muito importante como que os próprios judeus interpretavam o texto como a prática da homossexualidade portanto não tem que ver com e o texto de levítico não está falando de pederastia o texto de levítico não está falando de culto o texto de levítico não está falando da prática de um homem detar-se com outro homem isso é abominação acabou tem gente que quer botar não mas é porque é o culto a outros deuses não o texto não está falando de culto o texto está falando de práticas sexuais abomináveis por Deus que Deus não aceitava aí tem incesto bestialidade adultérios deitar-se com a irmã deitar-se com o tio enfim dentro desse contexto aparece o e ninguém engraçado que eu nunca vi ninguém dizendo assim ah mas o incesto tem que ver com as práticas não é porque veja se o argumento se o argumento pode ser utilizado dessa forma de que ah o contexto de levítico ali é falando de culto aos deuses então a homossexualidade ali não é condenada é condenada por causa dos cultos aos deuses aí eu posso usar esse mesmo argumento já que está no mesmo capítulo para defender por exemplo a pedofilia eu poderia dizer não não tem problema não por quê? não porque o contexto aqui era do culto aos deuses não tem nada a ver com com o o aspecto da relação sexual em si se eu posso condenar o incesto se eu posso condenar a bestialidade se eu posso condenar a prática do adultério e todas essas práticas eram feitas também nos cultos por que que só a prática da homossexualidade é que não está não está tudo bem está tudo certo mas o adultério o incesto a bestialidade todos os outros a gente diz não está errado você pergunta para a turma que defende a questão da homossexualidade eles vão dizer não tudo isso aí é errado o adultério a bestialidade o incesto para eles isso é errado mas por que que e todos eram eram praticados nos cultos por que que só um então a gente pode usar e dizer que ah não é por causa do culto e tudo mais mas não tem problema nenhum percebe se eu condeno um todos são condenados e não era repito não era só a prática homossexual que acontecia nos cultos todos esses desvios sexuais eram praticados nesses cultos pagãos mas Deus não está condenando somente porque era praticado no culto pagão Deus condena que estes desvios sexuais em toda em toda ocasião seja no culto seja em casa seja em qualquer lugar aqueles aqueles desvios eles são condenáveis condenados aliás por Deus bom eu apresentei para vocês até agora ah os aspectos bíblicos e um exegésio ali eu passei de maneira rápida mas você pode ver como eu falei no meu canal esse vídeo assim mais completo olhando cada texto detalhadamente mas aí a gente fica com aquela pergunta como receber o homossexual então na sua igreja qual é a abordagem correta qual é a abordagem coerente como é que a gente recebe estas pessoas na nossa comunidade veja algumas pessoas pensam que na hora que o homossexual chega na igreja o primeiro estudo que a gente vai dar para ele ser de procurar a igreja dizer assim olha eu quero me batizar eu quero conhecer mais sobre Jesus conhecer mais sobre a sua igreja me dá um estudo bíblico aí a pessoa pega a bíblia primeiro estudo vamos falar sobre a homossexualidade tem um vídeo muito bom do pastor ele falou mostrou exegeticamente esse texto e eu quero mostrar para você como que é pecado não essa não é a abordagem ué não pastor não por que ponto um pecado da homossexualidade não é maior e mais grave do que outro pecado pecado é pecado e o resultado do pecado é a morte e o pecado quando não abandonado quando acariciado ele nos tira do céu da presença de Deus seja ele qual for de uma mentirinha assim a homossexualidade ou a um furto ou a qualquer outro tipo de pecado então nós não classificamos pecado pecadinho e pecadão todos são pecados e a Bíblia diz todos os pecados estão destituídos da glória de Deus então para Deus pecado é pecado como é que nós abordamos uma pessoa heterossexual e que quer estudar a Bíblia vamos imaginar aqui hipoteticamente um jovem que está dormindo com a namorada é uma relação sexual ilícita fornicação porneia uma relação sexual ilícita Deus condena Deus não não aprova mas a pessoa chega na igreja vai o casalzinho eles vivem juntos são namorados não são casados e vivem juntos tem relações sexuais e eles dizem assim olha eu queria nós queríamos estudar a Bíblia qual é o primeiro estudo que você faz bom como vocês estão morando juntos deixa eu logo mostrar para vocês aqui que é pecado porque vocês não são casados e tal esse é o primeiro estudo que você faz não você estuda da Bíblia você fala da da lei de Deus você fala sobre a questão da alimentação o dom profético e aí você a igreja verdadeira e tal e tal lá na frente quando eles dizem assim olha eu gostei nós queremos os batizar o que você vai dizer olha mas vocês estão vivendo juntos enfim não podemos não podemos aceitar biblicamente aí você vai fazer um estudo o problema é que quando a gente vai tratar com um irmão que é homossexual um jovem que tem as tendências homossexuais a primeira coisa que a gente faz é querer já mostrar que ele está errado só que em 90% 99% dos homossexuais que procuram a igreja já sabem a visão bíblica você não precisa dizer para ele que ele sabe se ele está procurando a igreja ele já sabe não é uma pessoa que nossa não sabia que isso era errado se ele está procurando a igreja ele já sabe então não precisa fazer um exagese com ele você precisa tratá-lo como você trataria um irmão hétero chegou na sua igreja quer um estudo bíblico deu um estudo bíblico para ele começando por onde começando por onde você começaria com qualquer pessoa por que eu estou dizendo isso gente isso aqui é algo muito relevante é muito importante nós não estamos em muitos lugares preparados para receber as pessoas e isso me entristece eu fiz esses vídeos no meu canal abordando esse tema mostrei esse material aqui mostrei outros materiais e fiz esse vídeo que você pode assistir depois vídeo mais completo sobre homossexualidade na bíblia não tem nada errado está tudo certo a gente apresentou o que a bíblia diz como eu apresentei para vocês até agora mas um irmão com tendências homossexuais ele me procurou e ele disse assim pastor que horas você vai falar conosco eu não entendi como assim que horas eu vou falar com vocês o que o seu vídeo pastor parabéns é realmente aquilo que a bíblia diz é isso mesmo está tudo certo mas que horas você vai começar a conversar conosco com o público que tem a tendência homossexual e que quer ajuda aquela hora sabe eu poderia dizer assim para ele meu amigo o que eu tinha para falar eu falei está na bíblia se você quiser aceitar você aceita se você não quiser aceitar aí é o problema seu é entre você e Deus mas o que eu tinha para falar eu já falei poderia tratá-lo assim encerrar o assunto ou eu poderia me despir das minhas das minhas ideias preconcebidas do que nós chamamos de preconceito um conceito prévio de alguma coisa e ouvir e foi o que eu fiz eu disse amigo então vamos lá eu fiz os vídeos e você disse que eu não conversei com vocês não dialoguei não pastor então me diga qual deveria ser a abordagem e eu quis ouvir ele disse pastor tudo o que você falou está certo é bíblico é exegético é hermenêutico você usou os princípios você analisou os originais analisou o grego analisou o hebraico fez uma exegese fabulosa fantástico você apresentou 10 pastores mas não é você não começa a estudar como homossexual a partir de levítico você não chega para conversar e fazer um estudo bíblico com ele a partir de romanos de coríntios e aí ele foi conversando comigo e dizendo nós fazemos assim por que não falar dessa maneira por que não deixar esse assunto para depois por que ele disse algo que eu assim fiquei achei fantástico ele disse pastor o homossexual quando ele procura a igreja ele já sabe que ele está no erro ele não quer saber o que levítico disse porque ele já sabe quando ele procura a igreja quando ele procura a irmandade ele quer na realidade a libertação mas ele quer ser abraçado ele quer ser sabe eu disse certo mas a gente não pode compactuar com o erro e ele disse claro pastor nós não estamos dizendo que você tem que aceitar pecado e pecador mas você deve amar o pecador nós rejeitamos o pecado mas se o pecador não amar a Cristo porque o que vai fazer alguém mudar as suas práticas pecaminosas não é uma exegese bem feita você pode fazer a melhor exegese do mundo vocês acham que não existem bons materiais está aqui um livro enorme tem outros livros aí que falam do assunto exegeses assim fantásticas mas a pessoa que quer viver na prática ele vai viver na prática porque ele não está nem aí para a sua exegese ele não está nem aí porque você acha então não é uma exegese bem elaborada você pode calar a boca de uma pessoa que defende a prática da homossexualidade que é usar a bíblia para isso você começa a discursar ele fala de um lado você rebate mostra por A mais B o seu ponto de vista e você ganhou o debate mas e daí alcançou o coração e aí ele entrou com um aspecto assim interessantíssimo ele disse pastor se Cristo não fizer a mudança se Cristo não fizer a transformação não vai ser essa exegese que vai fazer aí eu disse rapaz que é verdade porque se fosse por exegese os meus vídeos tinham convertido todos os homossexuais você mostrou provou na bíblia mas não aconteceu isso é que não é a exegese que vai fazer a transformação é o amor por Cristo ele aí ele disse assim pastor a pessoa que tem a tendência homossexual ela pode até não viver na prática alguns conseguem vir e se apaixonar e casar com uma mulher por exemplo um homem que tinha a tendência ele tem outros que vão viver a vida lutando e outros que eles vão sabe eles não conseguem ainda ter aquela aquela relação de de amor com o sexo oposto a ponto de casar se construir família tem pessoas que vão viver o celibatário você acha que é simples você chegar para uma pessoa e dizer que ela vai ficar sozinha o resto da vida como eunuco só algo muito grande para invadir o coração dessa pessoa para ela tomar uma decisão assim tem que ser muito maior do que o que ela tem aqui na terra tem que ser algo extremamente gigantesco a ponto de preencher todo o vazio que ela vai se submeter ficando sozinha a pessoa vai ter que vai se apaixonar mas não pode ela vai ter que ficar sozinha ela vai ter que passar o resto da vida no celibato como eu falei alguns conseguem casar mas eu descobri isso com o doutor Flávio do Amizades Verdadeiras um programa que a igreja paulistana central tem muito interessante por sinal ele é biólogo e tal e ele desenvolveu um ministério para ajudar pessoas com dificuldades na área da sexualidade da homossexualidade e ele e ele falou em torno de 30% dos que chegam buscando ajuda conseguem abandonar a prática da homossexualidade e casar-se outros não conseguem porque são múltiplos fatores às vezes traumas abusos que sofreram nunca vão conseguir se relacionar com uma mulher ou a mulher que sofreu abusos de um homem na sua infância nunca vai conseguir se relacionar com um homem porque no momento ela sempre vai trazer aquilo trava e não tem jeito vão viver no celibatário então apenas 30% consegue e algumas pessoas na ignorância dizem assim ah porque Jesus não libertou completamente que se Jesus libertasse não teria esse problema a pessoa isso é de uma ignorância muito grande porque algumas pessoas pensam que o contrário da homossexualidade prática ou seja da prática ou da homossexualidade seria heterossexualidade prática ou seja o indivíduo vivia na prática da homossexualidade mantendo relações sexuais e o contrário disso é ele ter que casar e ter as relações sexuais só que se esquece que existem pessoas que são heterossexuais e que nunca casaram e não são homossexuais por isso José no Egito por exemplo ele não era homossexual ele era heterossexual mas não estava praticando ele disse não para mulher de potifar Paulo ele disse olha eu até gostaria que vocês fossem tal como eu sou eu sou solteiro Paulo falava sobre isso e ele não era homossexual então o contrário da homossexualidade prática não é a heterossexualidade prática Jesus nos chamou Deus nos chamou para sermos santos Deus não chama um indivíduo homossexual para ser heterossexual ele chama para ser santo porque nem todos vão se casar e isso aqui é um ponto muito importante que eu queria destacar com vocês nós estamos trabalhando agora termos práticos às vezes o indivíduo que ele vem com a tendência homossexual ele vem para a igreja chega na igreja e ele já conta com os olhares tortos de alguns irmãos não sei não não sei não para mim uma vez gay é gay para sempre eu não acredito nesse negócio de transformação o irmão vai sentar o outro já se afasta meu filho fique longe não fique perto não o indivíduo se batizou ele não pode ter cargo ele não pode ter nada porque eu não confio eu também não confio eu não confio é como se ele tivesse que sabe estar sempre provando alguma coisa para os irmãos e aí alguns irmãos vão além alguns dão uma de cupido começam a querer arrumar um casamento não ele tem que provar que é o mesmo que abandonou esse negócio vamos arrumar um casamento e começam a tentar arranjar um casamento para o cidadão e aqui tem um problema que muitas vezes o indivíduo que ele veio da prática homossexualidade se converteu foi batizado está sozinho ele viveria sozinho por muito tempo a vida toda para Cristo com Cristo em seu coração e estaria tudo bem eu quero só abrir um parênteses para fechar o que eu não disse lá no começo daquele cidadão que conversou comigo disse pastor que hora o senhor vai falar comigo e eu gravei uma entrevista com ele é o senhor X você pode assistir no meu canal fala sério pastor a entrevista com o senhor X lá nós conversamos sobre este assunto porque eu disse para ele amigo você tem que falar disso ele disse não eu não estou preparado para falar abertamente aí eu desfoquei a imagem dele a voz mudei mas ele deu o testemunho dele foi fantástico você pode assistir depois essa entrevista porque eu sou hétero eu falar é muito fácil alguns dias você é homem você está casado quero ver uma pessoa que vive essa luta e aí então nós fizemos essa entrevista depois fizemos outras mas voltando agora fechei o parêntese alguns irmãos então começaram a querer fazer o casamento e o irmão que veio da homossexualidade se converteu ele quer ser aceito porque muitas vezes lá eles não são assim uma comunidade a gente imagina que o movimento LGBTQIA+, e outras letras não sei como que está agora mas a gente imagina que há uma unidade perfeita não, não é eu já conversei com vários homossexuais principalmente depois das entrevistas que nós fizemos dos vídeos que nós fizemos eles dizendo que não existe essa harmonia toda entre eles não eles se unem para atacar mais a questão dos preconceitos etc pela militância eles se unem mas não existe essa unidade toda e às vezes eles vêm e querem ser aceitos querem fazer parte da comunidade e eles parecem que sempre ficam aquém da expectativa da igreja então para atender a expectativa alguns se casam que o irmão fica naquela ali não vai você tem que fazer você tem que fazer você tem que atender essa solicitação você tem que se casar e ele vai e atende essa solicitação vai lá e se casa só para se sentir parte para se sentir aceito para dizer assim não eu virei homem mesmo e o que não era necessário não tinha que provar nada para ninguém resultado são às vezes às vezes são infelizes não conseguem satisfazer a esposa em várias áreas não conseguem fazer aquela mulher feliz não conseguem ser felizes e o casamento às vezes se torna um fracasso um fiasco eles se separam e pela frustração alguns retornam para a velha vida para a prática da homossexualidade com o pensamento de que realmente eu não fui transformado realmente Jesus não fez a mudança realmente uma vez gay gay para sempre realmente eu nasci assim vou morrer assim ele pensa isso porque eu tentei de tudo mas não deu certo então volto para a minha velha vida ao mesmo tempo alguns irmãos olham e dizem aí eu não falei bem que eu disse eu sabia que eu não tinha mudado menino casou eu sabia que esse casamento não ia para frente sabia que ia dar nisso aí eu não acredito falei pois aí voltou para a velha vida são as abordagens erradas que podem fazer com que pessoas se percam veio para a nossa fé abracemos e eu digo ame o pecador abomine aborreça o pecado mas ame o pecador então uma abordagem correta coerente bíblica sempre vai fazer com que você abrace essas pessoas traga essas pessoas para Cristo apresente Cristo para elas apresente o evangelho para essas pessoas apresente Jesus apresente o amor de Cristo o senhor X na conversa que ele teve comigo ele disse o texto principal para você começar um diálogo homossexual é João 3.16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho unigente para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna se isso não motivar este jovem a sair da prática da homossexualidade e viver para Cristo não é a tua exegésia que vai fazer a diferença não então o que deve motivar o que deve fazer o jovem mudar é Jesus Cristo a igreja deve entender isso abraçar esse jovem apresentar Jesus para ele e parar de querer ficar determinando o que ele vai ter que fazer vem para a igreja agora vamos arrumar a namorada vamos fazer isso deixa no tempo da pessoa Deus ele pode fazer pode fazer a pessoa se transformar a ponto de de ser de ser se relacionar com uma mulher ou de uma mulher que veio da prática homossexual se relacionar com um homem Deus pode Deus pode tudo não significa dizer que se a pessoa não casou então ela não está liberta ainda se a pessoa ainda luta porque não está liberta não porque eu como heterossexual tenho as minhas lutas e você que é heterossexual que está me assistindo também tem as suas e você luta com as suas e nem por isso eu chamo uma pessoa que luta por exemplo contra a pornografia ou luta contra a ver uma mulher e sentir alguma coisa no seu coração passou uma mulher bem bonita o indivíduo sentiu uma atração nem por isso a gente diz olha ali é um adulto você é um adulto você é um adulto não o indivíduo está lutando e o Martinho Lutero dizia que nós não podemos impedir o passarinho de voar em cima da nossa cabeça mas podemos impedir dele fazer ninho então passou uma jovem bonita eu que sou heterossexual passou uma jovem bonita isso vai lhe chamar a atenção aí você desvia o olhar você pensa em Jesus você canta você pensa no verso bíblico enfim agora não vai ficar olhando e vislumbrando e pecando aí é deixar o passarinho fazer ninho então você deve ter as suas lutas um jovem que é solteiro heterossexual namora qual é a coisa que um namorado quer com a namorada ficar com a namorada ficar perto e se ele não cuidar pelo fato de ser heterossexual e ter hormônios porque se o indivíduo ele fica com a sua namorada e ele não tem desejo nenhum por ela será que ele realmente é hétero porque o normal é a pessoa sentir a atração sentir o desejo querer estar perto mas isso deve estar sob o domínio da razão e do Espírito Santo como disse o senhor X disse a minha mente domina o meu corpo e o Espírito Santo domina a minha mente então o meu corpo está sob o domínio da minha razão e a minha razão está sob o domínio do Espírito Santo então o indivíduo até que eu gostaria de estar com a namorada até ir além mas a mente controla o corpo e o Espírito Santo vai controlar a mente não é porque ele não quer não é porque ele não tem um desejo ele tem e Paulo chama isso da luta da carne o Espírito e a carne um lutando contra o outro mas ele diz não porque ele é homossexual não ele é hétero mas porque ele domina sua mente o desejo está ali ele é heterossexual o desejo está lá mas ele não se permite dominar pelo desejo o irmão que se converteu veio abandonou a prática da homossexualidade ele pode ainda ter aquele desejo ele vai lutar com ele vai colocar sua mente sob o domínio do Espírito Santo e não vai permitir nem pensamentos pensamentos pecaminosos desejos pecaminosos que se aflorem ele vive para Jesus ele vai lutar e o que nós devemos fazer enquanto igreja amar respeitar apoiar abraçar envolver são seres humanos pelos quais Cristo morreu são pessoas que merecem todo o nosso apoio todo o nosso respeito toda a nossa aceitação nós não abrimos mão em relação ao pecado pecado nós abominamos nós dizemos não ao pecado a gente diz não não tem conversa pecado é não acabou ponto mas em relação aos nossos irmãos nós amamos nós abraçamos nós acolhemos essa deve ser a atitude correta coerente e deixa eu dizer uma coisa para vocês há muitos jovens que infelizmente tem sido influenciados nesse quesito e há muitos que começam a defender inclusive a causa errada justamente por causa de alguns irmãos que na tentativa de defender o certo defende o certo da maneira errada então por exemplo o irmãozinho que ele já chega dizendo que é pecado mas já chega ofendendo quase que expulsando da comunidade às vezes um jovem traz um amigo que tem a prática da homossexualidade convida para a igreja na faculdade estuda com alguém a vizinha o primo sabe vamos na minha igreja ele vai na esperança dizer assim poxa vai dar certo ele vai conhecer Jesus e vai sair disso chega na igreja são os olhares tortos são os preconceitos são o repúdio a não aceitação mesmo sabe de jogar pecado e pecador fora os dois juntos e aí isso faz com que alguns jovens olhem para a igreja e digam essa igreja é uma igreja homofóbica por causa de alguns irmãos essa igreja é uma igreja que trata mal e aí eles começam a defender a causa destes movimentos as ideologias deles porque o jovem na adolescência principalmente ele está ali com a mente sabe confusa e quando eles veem estas reações o natural é partir para defender o meu amigo eu vou defender meu amigo eu convidei ele para a igreja então eu vou defender então ele parte para defender o amigo o primo a pessoa que ele convidou e acaba defendendo as ideologias passa a defender as pautas ideológicas tão somente porque uma abordagem errada foi feita se fosse feita uma abordagem certa se a igreja estivesse preparada eu estou dizendo naturalmente que isso é uma realidade em todos os lugares mas como estamos falando aqui de como trazer de como abordar eu estou então dando estes exemplos para que nós entendamos que pecado é uma coisa pecador é outra nós amamos o pecador e aborrecemos o pecado repudiamos o pecado aceitar alguém na igreja abraçar alguém que chega nos visitando dar atenção terminou o culto meu irmão tudo bem com você você é de onde eu sou daqui eu resolvi entrar que legal seja bem vindo o camarada está ali um travesti vestido de mulher todo mundo está vendo o que é você já tem um lugar para almoçar hoje está de brincadeira me convidou para almoçar ele não deve será que ele está percebendo o que eu sou você já tem um lugar para almoçar hoje hoje é sábado gostaria de convidar você para almoçar na minha casa nossa mas nós não fazemos nós temos medo nós temos vergonha o que os outros vão pensar e o que os outros vão falar sabe uma família da igreja uma família estruturada chamar vamos almoçar na minha casa essa pessoa vai se sentir sabe acolhida abraçada eu vou para essa igreja então o exemplo de Jesus nos motiva a ter uma abordagem melhor destituída de preconceitos uma abordagem amorosa mas nunca sob hipótese alguma ajustando o pecado acariciando o pecado ou quem sabe sugerindo que tudo bem o seu pecado não tem problema não não é assim algumas pessoas se confundem acham que o fato da gente estar falando sobre este tema aqui é como se a gente estivesse dizendo assim está vendo o pastor está defendendo o pecado o pastor está lá defendendo que pode ser homossexual que não tem problema não é isso que nós estamos falando nós estamos falando que devemos amar o pecado acolher o pecador quando chega alguém que é visitante que não tem nenhuma nenhuma disfunção nenhum problema na área da sexualidade nenhum de nós nenhum de nós questionamos nós simplesmente convidamos para almoçar na nossa casa tudo certinho mas quando é uma pessoa na prática da homossexualidade aí a gente trata de maneira diferente então é importante essa abordagem sem preconceitos essa abordagem amorosa convidando vendo ali nas atividades com respeito e eu tenho certeza nós teremos muito mais sucesso em trazer essas pessoas para Cristo porque esse é o nosso objetivo Jesus não veio salvar só os heterossexuais não é? Jesus não veio salvar uma pessoa que está na prática do adultério Jesus veio salvar todas as pessoas incluindo os nossos irmãos na prática da homossexualidade então que possamos que possamos entender isso que possamos assimilar isto e parece que a minha imagem travou aqui é possamos a minha imagem está travada aí para vocês aqui para mim travou não sei se se travou aí também mas enfim é não sei tomara que ainda esteja ainda esteja sendo transmitido tá bom? que Deus abençoe vocês chegamos ao final aqui do nosso encontro chegamos aqui a a nossa fala final que Deus abençoe um grande abraço e foi um privilégio estar aqui com vocês